Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu tenho pra vocês mais um projeto colaborativo. Dessa vez eu me juntei com mais 5 amigas youtubers pra trazer pra vocês propostas de mesa pro ano novo. Como vocês já sabem, eu vou deixar o link do canal de todas elas aqui embaixo no box de informações e também vai ter um link direto pro vídeo dela, tá bom? Como eu já tinha dito pra vocês no vídeo colaborativo de mesa aposta de Natal, o ano novo seria um pouco diferente. Se você não viu o vídeo do Natal, eu vou deixar o card aqui pra você que também vale super a pena você conferir, viu? Mas como eu já tinha dito, ia ser um pouco diferente a nossa mesa e como prometido, aqui está. Eu usei o preto no ano novo e um toquezinho de cor de rosa também. Eu achei que ficou muito bonito. Então agora vamos pro vídeo pra vocês verem os detalhes, como que eu montei essa mesa. Bom, gente, pra começar eu fiz um trilho de mesa com etamina, aquele pra fazer ponto cru, sabe? Fiz dois trilhos de mesa, passei uma bainha e coloquei uma renda nas laterais. Eu costurei, mas você também pode colar com cola de tecido que vai dar super certo, tá? Vou colocar um caminho de cada lado da mesa. Primeiro eu vou colocar esse prato raso branco, ele é bem bonito. E agora eu vou colocar outro prato raso, esse meu ele é bem pequenininho, por isso eu coloquei o branco por baixo, pra dar um destaque também, sabe? Então eu vou colocar os pratos rasos por cima do prato branco. Agora vai ser a dobra do guardanapo. Você vai pegar o guardanapo, vai dobrar ele no meio, fazendo um bico assim. Agora vai pegar uma ponta e vai jogar lá no meio, olha lá, unir com a outra ponta. A outra ponta lá no meio, fazendo assim, tipo uma arvorezinha de natal. Você vai ver só, dobra de novo e de novo. Bem simples, né? Vai mostrar de novo rapidinho pra vocês. Eu só vou apoiar em cima do prato. Esse meu jogo não tem prato fundo, ele só tem os bowls. Eu usei os bowls mesmo e a opção é você servir uma sopa fria ou uma saladinha, que vai ficar uma delícia. Nessa mesa eu quis fazer alguma coisa assim, usando coisas baratinhas e misturando com umas coisas um pouco mais sofisticadas, como esse meu jogo de pratos. E usei esses talheres pretos com cabo de plástico mesmo, no lugar dos inteiros de inox. Eu achei que ficou bem bonito. Pras taças eu usei essa pequenininha aqui, daquelas bem baratinhas, pra gente tomar uma água, um refrigerante. Essas daí são geladinhas de um real, gente. Usei também essas taças de bico de jaca pra espumante. Essas daí são um pouco mais caras, mas são muito bonitas também. Eu usei as minhas na cor rosa claro, que são as únicas que eu tenho. E eu achei que foi assim, o toque especial da mesa. Ficou muito bonito. Para o centro de mesa, eu peguei um pratinho de sobremesa do jogo preto, coloquei ali no meio. E usei também um vasinho branco que eu tenho em casa, com flores artificiais também brancas. Peguei também um cordão de bolinhas. O meu cordão é preto, eu tenho um maior e um mais fininho. E coloquei em volta desse prato, um pouquinho em cima do prato, um pouquinho pra fora, pra fazer um acabamento nesse centro de mesa e deixar um pouco mais elegante. Usei também paetês pratas só nesse centro, entre os pratos ali dentro do trilho. E pra finalizar, eu soltei algumas florzinhas do meu arranjo, do arranjo que eu usei no centro e coloquei só na frente do bowl. E pra finalizar, eu vou fazer um pouquinho mais bonito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto